Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Corte de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? O Sérgio Frias para fechar também deu sua opinião, não, mas sou a favor da constituição da SAF no Flamengo, o acordo é ótimo para quem compra e péssimo para quem quer vender sem autorização e na xepa, por ter se mostrado incompetente para solucionar os problemas do clube. Diferentemente do dito diversas vezes em campanha, ninguém pode se posicionar sobre a venda do Vasco politicamente, seria uma infantilidade, alguém se posicionar num assunto desse por questões políticas. E se isso faz parte da pergunta, só vem a demonstrar como esse processo está viciado ideologicamente. O associado do Vasco votará de acordo com o tamanho e a grandeza do Vasco, baseado naquilo que, por exemplo, foi dito em campanha pelo hoje presidente do Vasco. Quando você é um clube associativo sem nenhuma perspectiva de melhora, finanças completamente deterioradas sem torcida, uma torcida relativamente pequena, defendendo o próprio Jorge Salgado, o clube empresa, apenas nesses casos, o que, obviamente, não se aproxima nem de longe do potencial e tamanho do Vasco da Gama. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Quero te ouvir. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você é a favor? Você é contra? E você? A sua opinião é favorável ou contra? Por uma análise friamente sua, analisando os valores, o tamanho do Vasco, etc. Ou a sua opinião é embasada por política? Você apoia o candidato A, B ou C? E você é a favor, porque apoia o Salgado? Ou você é contra, porque hoje apoia o candidato de oposição? Acho que isso é um ponto muito importante. E foi uma bola interessante levantada pelo Sérgio Frias, que, na verdade, eu já tinha até mencionado isso aqui no canal, quando eu trouxe o vídeo da 77 Partners. É isso. Esses próximos dias serão muito agitados. Lembrando que o acordo assinado entre Vasco e 77 Partners, o Vasco tem que decidir isso em 90 dias. Beleza? Então, daqui até o mês de maio, a gente vai discutir isso direto aí. E vão ter muito desdobramento. Então, fique bem ligado aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, já se inscreve. E ativa o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. A qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui! Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante pra vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco pra sua casa de presente. E é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui no vídeo de hoje, clicar nesse link, e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de 5 reais, e automaticamente, o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês, ao vivo, aqui pra todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. se for 5 reais, 10 reais, esse valor será dobrado pra você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço, e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu?